Oi gente, eu sou a Sarah, sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, trouxe a minha irmã aqui mais uma vez, dessa vez pra fazer uma maquiagem nela. Ela queria fazer uma maquiagem um pouquinho mais pesada, colocar uns cílios e tal. Então decidi fazer aqui e mostrar pra vocês, né? Mas, antes de tudo, não se esquece de dar o joinha e se inscrever no canal. Isso aí, também compartilha esse vídeo, hashtag Sarah todo dia. E agora sim, vamos ao vídeo, né? Bora. Então, gente, vamos começar aqui, ó. Vou começar passando um brilho de unicórnio no rosto dela, pra dar uma hidratada já, né? Então, vambora lá. Daí eu espalho com a mão mesmo. Prontinho, agora eu vou vir pro olho aqui. Não vou fazer uma coisa tão pesada nela, né? Até porque não precisa e também, porque estamos de dia, gente, aqui não vai dar. Mas, vamos começar aqui. Vou passar um corretivo, um corretivo mais amarelinho aqui no olho. Só pra dar uma uniformizada mesmo na pálpebra. Vou pegar um pincelzinho aqui, ó, língua de gato. Esse corretivo aqui que eu tô usando, gente, é o Naked, da Ruby Rose. Se parecer que a gente tá com cara de sono, é porque a gente tá mesmo, tá bom? Então, vamos pro olho aqui. Vou fazer mais ou menos igual o meu, só que não, não vou fazer forte, né? Então, vou pegar essa paletinha aqui da Tango, ó, gente, aqui, ó. E vou começar com um fundinho um pouquinho marrom. Agora eu vou pegar esse pincelzinho aqui mais preciso e pegar um corretivo mais clarinho. Vou pegar esse primeiro aqui, ó. Essa paletinha aqui é da Belly Angel, pra fazer um leve corte aqui no coco, não vejo? E aí em cima dele aqui eu vou aplicar um douradinho igual o meu. O douradinho que eu usei é dessa paletinha aqui da Luisense, ó, gente. Esse daqui, ó. O meu aqui no cantinho externo tá esfumado. O dela eu vou fazer bem fraquinho, né, pra ele ficar tão forte mesmo. Não vou fazer delineado nela, porque a gente vai pregar uns cílios postiços bem simplesinhos, bem leve também, né? Vou colar esse cílio aqui nela, ó, pra vocês verem. Não é tão... mas ainda é pro rosto dela. Então eu vou cortar um pedacinho dele aqui. Eu vou dar uma esfumadinha aqui em cima, bem na raiz onde vai ficar o cílio. Mas enquanto tá secando, a gente já vai pra pé também. Vou passar um pouquinho de primer aqui, só em algumas regiões mesmo. Esse aqui também é da Ruby Rose. E vou ver com a base dela, que é a da Ruby Rose também, L4, a cor dela. Vou passar o menos assim um pouco e vou espalhando. O pincel, só pra variar, também é da Ruby Rose. Esse daqui é o Flat Cabu, que é feitendo. Eu vou misturar um pouquinho aqui com a outra base, porque tá muito clara essa base dela, mas é aquela uva. Essa minha tá bem escura um pouco, mas vai ficar melhor. Vou colar o cílio agora aqui, então, que já deu prazer em secar. Vou fazer a sobrancelha dela aqui rapidinho, vou fazer bem leve. Vou passar um blushzinho. Um contorno mais leve também. Eu tô com o iluminador aqui todo quebrado, mas vai mesmo. Vou pegar assim. Vou passar um rímel embaixo. Não vou passar lápis nem nada pra não ficar tão forte. Vou dar só uma esfumadinha aqui embaixo, pra não ficar tão... E não é novidade, vou vir com o batom também da Ruby Rose. E vamos passar aqui. Ele é marronzinho esse daqui. Prontinho. Agora vou passar um fixador aqui. Essa foi a maquiagem dela. O que vocês acharam? Deixa lá nos comentários se você acha muito forte pra idade dela, ou se não. E é isso, gente. Esse foi o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Nós vamos ficando por aqui, né? Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.